a diana bernardo vamos lá diana meu neto está com 14 anos ele tem alergia desde bebê a pele dos braços e principalmente os cotovelos é áspera e esse que chamou de dor nas costas pode ser devido à alergia obrigado boa noite oi diana eu olha deixa eu falar uma coisa pra você infelizmente eu sei que é muito difícil eu sei que vocês têm a melhor melhor das intenções em mandar essas perguntas e tentam desesperadamente uma resposta da gente porque vou a mãe duas vezes então vou realmente algo muito especial eu fui criado pela minha avó meus pais sempre trabalhavam o dia todo médicos também então quem me criava quem me criou foi minha avó e minha tiavó então eu entendo que voar é uma coisa muito especial e você deve estar aflita em relação a isso mas as informações que você passou são poucas informações para a gente tentar entender o que está acontecendo com o seu filho o que eu oriento que você faça leve ele num médico para que ele possa fazer a chamada ectoscopia esse procedimento chamado ectoscopia é um procedimento de análise das lesões então através da ectoscopia você consegue analisar o formato a textura a coloração o tamanho das lesões e assim você vai ter uma idéia do que esteja acontecendo com no organismo do seu neto e um médico pediatra ele vai conseguir identificar isso bem se por acaso ele entender que é um processo alérgico você pode levar ela no nosso projeto seu neto nosso projeto se você morar no rio de janeiro a gente vai ter um imenso prazer em complementar essa investigação do pediatra tá e tratar ele de forma adequada tá bom mas infelizmente é muito pouca informação é difícil de falar alguma coisa pode confundir mais ainda te ajudar então eu entendo sua aflição e agradeço muito pela sua pergunta mas infelizmente é muito pouca informação pra gente poder ajudar tá bom é caso você procure o projeto é deixe no inbox diga que você gostaria de uma atenção especial nossa e eu posso conversar com um médico e às vezes eu tiver no local até analisar de perto a lesões também junto com o médico que foi de atender tá bom um abraço obrigado pela sua pergunta